1, 2, 3, 2, 1 E aí, meu povo! Aqui quem está falando é a Débora Cruz E o intuito desse vídeo é fazer o lançamento da minha segunda corrente sonora No ano passado eu lancei a minha primeira corrente sonora Com o intuito de somar forças para eu conseguir começar a minha jornada de estudos Com esse instrumento, o handpan E agora, perto de completar um ano De que eu peguei esse instrumento sagrado que trouxe tanta cura, tanta conexão para mim Eu fui contemplada com um ticket gratuito para o GRIASD Um dos maiores festivais do instrumento localizado na Áustria Gente, eu estou muito emocionada porque Eu mal pude imaginar conseguir quebrar a barreira de ter esse instrumento E agora me imaginar Há menos de um ano Viajando para fora do país Coisa que eu nunca fiz na minha vida E estar presente nesse festival Eu acredito que vai ser uma grande transformação Para mim, não só com o instrumento Mas para mim como ser humano Então, para eu tornar esse sonho possível Estou lançando essa nova corrente sonora E convido todos vocês a somarem essas forças Para tornar esse sonho realidade Então, eu vou deixar as informações na descrição do vídeo E eu espero muito em breve estar de volta aqui com todos vocês Compartilhando todas essas experiências maravilhosas Que eu vou vivenciar lá do outro lado do oceano Então, eu conto muito com a soma E com o coração de vocês comigo nessa jornada Um beijo